Estamos começando a nossa aula de número 15 do curso de batalha espiritual e hoje nós temos um assunto espinhoso para tratar. Literalmente, vocês vão entender porquê. A última aula a gente começou a analisar até que ponto o reino das trevas, Satanás e seus demônios, eles conseguem agir, atrapalhar, interferir na vida de um cristão. Então, a gente viu, por exemplo, que lá em 1 João 5,18, texto que eu citei metade dele agora há pouco, ali no final da mensagem, diz que aquele que é nascido de Deus, o maligno não lhe toca. E a gente ficou se perguntando, problematizando, o que significa isso, não tocar? E pelo contexto nós chegamos à conclusão de que esse tocar é tocar no seu espírito, no sentido de sua salvação. Nada pode tirar você das mãos de Jesus. Uma vez salvo, você está ali, protegido, debaixo da guarda dele, no sentido da sua salvação. Mas ao mesmo tempo nós vemos, no Novo Testamento, uma série de outros textos que mostram que, em outros sentidos, ele pode sim tocar. A gente começou vendo Satanás atrapalhando Paulo de fazer uma viagem, e uma série de outros textos. Nós vimos ele pegando pessoas e colocando em laços de ideia mesmo, de doutrinas diabólicas, e uma porção de outras questões, mostrando que, na verdade, de alguma forma ele consegue sim atingir a vida do crente. Um dos textos principais que nós lemos, a gente viu Pedro ensinando que, se o crente não é sóbrio e não vigia, Satanás pode devorar essa pessoa. A expressão que a gente leu ali foi justamente essa. Ele anda em derredor buscando a quem possa devorar, buscando a quem possa tragar. E com quem que ele faz isso? Com aqueles que não vigiam e não são sóbrios. Nós analisamos esses textos, e agora nós vamos ver um outro texto, e continuar o debate, para descobrir se um crente pode ficar possuído ou não. Se alguém salvo, alguém que tem o selo do Espírito Santo no coração, ele pode ficar endemoniado ou não. Isso é uma pergunta polêmica, espinhosa, e nós vamos analisar hoje, para tentar chegar, de alguma forma, a essa resposta. Um texto que está lá em 2 Coríntios, a partir do versículo 12, é espinhoso, não só pela polêmica, mas porque trata do espinho na carne do apóstolo Paulo. 2 Coríntios 12, 5, lemos assim. Desse tal me gloriarei, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas, pois se quiser gloriar-me, não serei insensato, porque direi a verdade. E para que não exaltasse demais pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte demais, acerca do qual três vezes roguei ao Senhor que o afastasse de mim, e de boa vontade antes me gloriarei nas minhas fraquezas, a fim de que repouse sobre mim o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então é que sou forte. Amém. Vamos até aí. Irmãos, esse é um texto muito debatido no meio teológico, onde se levantam muitas especulações sobre o que significaria esse espinho na carne do apóstolo Paulo. Mas antes da gente falar o que significaria, mais importante, o que o texto mostra pra gente é por que esse espinho na carne. Se você ler o capítulo que antecede esse, você vai perceber todo um debate, na verdade uma exposição de Paulo, sobre a questão da pessoa se gloriar e se exaltar. E aí ele começa esse texto falando a respeito de alguém que ele conhece, que alguns acham que é ele mesmo que ele está falando. É tipo assim, eu conheço alguém, pra não dizer eu mesmo sou essa pessoa, pra ele não ficar muito soberbo. Ele estaria usando isso, isso não está evidente no texto, é uma possibilidade de leitura. que fala de um rapaz que foi, de uma pessoa que foi levada, ele não sabe se com o corpo inteiro ou se fora do corpo, até o céu. E ali ele ficou conhecendo coisas que ao homem não é dado a conhecer. Ele nem detalha o que que essa pessoa viu lá no céu. A gente vê no Apocalipse coisa semelhante a essa com João. João é arrebatado em espírito. E ele vai até a presença de Deus plena lá no céu e vê uma porção de coisas também. Tem ali uma revelação do Senhor. Paulo fala, se no corpo ou fora do corpo, eu não sei, mas essa pessoa viu essas coisas. E para que eu não me gloriasse demais pela profundidade dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne. O próprio Deus, para que ele não se tornasse uma pessoa soberba, porque ele estava se tornando, permitiu que isso acontecesse com ele. É um princípio que a gente vê em outros pontos da palavra de Deus. Primeiramente que Deus permite que certas coisas aconteçam como consequência de um pecado que existe em nós. Uma coisa que possa, de repente, o que precise de um tratamento e Deus permite que algo aconteça conosco para tratar isso. O próprio apóstolo Paulo está dizendo que existia um pecado dentro dele, um pecado de soberba, e que por conta desse pecado, para que ele não ficasse se achando demais, foi-lhe dado um espinho na carne. Agora, esse espinho na carne, eu quero que vocês entendam isso. Primeiramente, isso é um símbolo. Não é necessariamente que ele estava lá carregando alguma coisa, depois entrou uma ferpa de pau na mão. A palavra espinho pode significar ferpa, pode significar estaca, mas quando fala espinho na carne, a gente já visualiza diretamente algo que espeta. É um símbolo, porque ele explica isso logo depois. Algumas versões vão dizer, a saber, no texto grego está simplesmente colocado na sequência como uma oração explicativa, e logo depois ele fala a me esbofetear. Espinho, se fosse literal, não esbofeteia ninguém. O que nós temos aqui é algo que representa o incômodo que um espinho na carne representa para você. Eu quero que você entenda que o espinho, ele é na carne. Um espinho não incomoda se ele estiver do lado de fora do corpo. Isso é importante da gente entender. O espinho, ele não é colocado simplesmente, ele está espetado. Ele está na carne. Esse conceito é importante para a gente entender o que ele vai dizer logo depois. Ele fala um mensageiro de Satanás, ou segundo algumas traduções, a saber, um mensageiro de Satanás. Você sabe, no grego, que palavra é essa que está traduzida aí como mensageiro de Satanás? Não sei porquê, justamente nesse ponto, eles traduziram como mensageiro e não em todos os outros. Alguém tem uma ideia do que seria mensageiro? Ângelo. É a palavra anjo. A palavra anjo significa mensageiro. Mas em muitos outros textos da Bíblia é traduzido como anjo. Aqui o tradutor para dizer, não, eu vou dizer que tem um demônio na carne de Paulo. Eles traduzem como mensageiro. Mas no grego, no original, o que Paulo está dizendo é eu tenho um espinho na carne por causa da minha soberba. Ele é um mensageiro, um anjo de Satanás, ou seja, um demônio que me esbofeteia. Para para pensar, meus irmãos. É o apóstolo Paulo. Quem era o apóstolo Paulo? Era aquele cara que a gente já viu que eles tiravam os aventais dele, o paninho de enxugar o suor, e levava, e só o pano fazia com que os demônios fugissem. E, de repente, nós temos aqui ele falando que, por conta de um espinho na carne, ou por conta da soberba dele, perdão, foi dado a ele um espinho na carne que é um anjo do diabo, um demônio, que fica esbofeteando ele, e Deus não tira isso dele. Isso é pesado. Algumas pessoas que têm essa questão do que o crente, esse tocar, num sentido amplo demais, que a gente leu, e entende que Satanás não pode agir nesse nível na vida de um crente. Quem tem isso como dogma vai dizer que isso aqui é simplesmente simbólico. Mas se a gente olhar, olha, espinho na carne é um símbolo, mas eu não vejo como o anjo de Satanás ser um símbolo. Não saindo da boca do apóstolo Paulo. Tem gente que vai dizer, por exemplo, eu li comentaristas, quando estava analisando esse texto, dizendo que, na verdade, o mundo antigo, todas as doenças, eles diziam que era demônio. Não é verdade, meus irmãos. A gente já discutiu isso quando nós estudamos a primeira parte introdutória ali do Novo Testamento. Existem situações que são chamadas de demônio e outras situações que são reconhecidas como doença. o próprio apóstolo Paulo, nas cartas dele, ele vai se referir a doenças como doença. Ele fala para Timóteo a respeito do problema no estômago dele e fala para ele tomar remédio. Ele não fala, impõe as mãos e ore para que o demônio da sua dor no estômago vá embora. Mas no caso dele, ele sabe que Deus permitiu isso por causa da soberba. É aquilo que alguns vão chamar de legalidade. A gente vai estudar isso um pouquinho mais para baixo aí na aula de hoje. O apóstolo Paulo tinha um pecado na vida dele e Deus permitiu que um demônio viesse a atormentá-lo. Lembram da história de Jó que nós estudamos lá no início do nosso curso? Lembram, por exemplo, da história vamos lembrar lá no livro de Samuel do rei Saúl? O texto descreve um espírito mal da parte do Senhor. O que que isso significa? Próprio Deus permitiu que um espírito mal viesse a atormentar a vida de Saúl. Nós analisamos isso. Está tudo dentro da soberania de Deus. E dessa maneira nós chegamos a essa questão. O apóstolo Paulo diz que ele tem um problema na carne. Lá em Gálatas, se não me engano, no capítulo 4 ele vai falar algo mais ou menos assim vou tentar lembrar aqui com as minhas palavras ele diz que quando ele pregou o evangelho para os Gálatas foi por conta de um problema que ele tinha na carne. E a maneira como ele fala no versículo seguinte dá a ideia de que era algo até repulsivo de se olhar. De tão feio que estava o negócio. Mas a igreja o recebeu com amor. Em cima dessa questão do espinho na carne muitas pessoas têm especulado que na verdade era um problema nas vistas que ele tinha por isso ele mandava os outros copiarem por causa da cegueira que ele teve lá no caminho de Damasco. Acho forçado por especulação. A gente vai encontrar muito, principalmente vindo de padres aquela ideia de que isso seria uma tentação sexual. Não tem problema em acreditar que Paulo tinha uma tentação sexual. Mas essa ideia de celibato obrigatório para sacerdotes e coisas desse tipo foi uma construção muito posterior. a gente sabe disso historicamente. E eu não acredito que fosse o pecado em si a tentação em si o espinho na carne. E eu digo para vocês por quê? Porque ele já disse que o pecado é a soberba. O espinho na carne é a consequência do pecado. Então não é assim eu tenho um pecado e a consequência dele é outro pecado. Não. A consequência é eu tenho um problema aqui na minha carne dentro de mim para que esse pecado não tome conta de mim. Para que eu não me torne soberbo com relação a isso. Mas não quer dizer meus irmãos que pelo fato dele ter uma doença provocada por um agente demoníaco dentro dele não quer dizer que a consciência dele e que a fala dele seja tomada por demônio. É importante aqui a gente fazer essa distinção. Porque se você entender por exemplo que o cara que escreveu uma grande parte do Novo Testamento se pensarem que ele escreveu Hebreus também todo a maior parte do Novo Testamento você entender que ele estava endemoniado é complicado. Que Satanás estava tomando por exemplo a consciência dele. Então a gente precisa se definir entender o que é uma pessoa com o Espírito Santo de Deus e até que ponto o inimigo pode vir agir na vida dessa pessoa. Existem algumas expressões que normalmente são usadas você já deve ter ouvido por exemplo a palavra endemoniado possuído opresso e talvez sujeito. Eu tenho ouvido aí nos últimos tempos a palavra sujeição demoníaca além de opressão demoníaca ou possessão demoníaca qual dessas palavras a gente encontra na Bíblia? Sujeição com relação a esse contexto eu não vi mas nós temos em muitas traduções a palavra possuído sendo usado fartamente no Novo Testamento nós temos a palavra endemoniado sendo muito usado no Novo Testamento e nós temos também a palavra a expressão oprimido do diabo e eu vou explicar cada uma delas para vocês. a primeira expressão que a gente vê bastante é essa possuído e eu fui para o texto grego procurar o que realmente quer dizer essa expressão possuído e normalmente tem duas construções que eles traduzem como possuído a primeira diz em demônio é uma preposição no grego em que significa dentro é a mesma construção que a gente vê por exemplo quando fala em espírito e em verdade que o pai procura os adoradores que o adoram em espírito e em verdade o que significa isso? dentro do espírito dentro da verdade quando você vê Judas falando lá no versículo 20 se não me engano que a gente deve orar em espírito é essa mesma construção significa algo colocado dentro do espírito não é simplesmente com o espírito mas algo dentro é isso que essa preposição significa então do mesmo jeito que uma pessoa está dentro do espírito esse contexto lá que é traduzido como possuído fala de alguém que está dentro do demônio é como se o demônio estivesse aqui ocupando uma área e essa pessoa está aqui no meio como se fosse um fantoche perceba que nessa situação o texto não está falando nada de posse eu não gosto dessa expressão possuído justamente por isso porque dá a entender que um indivíduo se torna posse do demônio e não é isso que o texto está dizendo o que o texto está dizendo é que essa pessoa está em demônio está dentro de um demônio como se o demônio fosse um carro estivesse levando a pessoa o carro não é dono da pessoa a outra expressão que a gente vê no grego que é traduzido também como dessa maneira da pessoa estar possuída ela fala em ter demônio e eu fiquei meio curioso com isso porque quando eu comecei a analisar eu fui procurar saber se na verdade era o demônio que tinha a pessoa ou era a pessoa que tinha o demônio porque se é o demônio que tem a pessoa você pode traduzir como sendo alguém que é possuído concorda comigo? mas na verdade eu descobri o seguinte se alguém for ver essa aula depois e for especialista em grego me corrija eu venho aqui e falo mas tudo que eu li ali eu cheguei à conclusão que na verdade é a pessoa que tem o demônio não é o demônio que tem a pessoa é como uma pessoa que tem uma doença inclusive em vários textos vai chamar inclusive curado de demônios como algo que a pessoa pegou como algo que a pessoa contraiu ao longo da sua vida também não fala a respeito de posse embora nas nossas traduções da bíblia a gente vai encontrar bastante essa expressão possuído porque eu entendo os tradutores é a expressão que culturalmente nós temos para falar dessa questão como é que você vai traduzir por exemplo em demônio não faz sentido então na língua portuguesa qual é a expressão que as pessoas usam para essa situação possuído aí vai lá e coloca na tradução possuído só que possuído como eu falei fala de posse e nas duas situações que a gente tem a gente tem ou a pessoa ela tem um demônio em si ou ela está dentro de um demônio e todas essas duas são traduzidas dessa maneira uma outra expressão que a gente vê bastante aí no novo testamento é a expressão endemoniado que é a raiz é a palavra demônio mesmo com uma terminação parecida com com o que a gente tem mesmo aqui em português e o que significaria isso segundo deixa eu achar aqui o nome do cara que ele é difícil de pronunciar Frank Hammond ele é o autor daquele livro Porcos na Sala alguém já leu Porcos na Sala? bem famoso no meio evangélico alguns irmãos leram ele e a esposa dele trabalham bastante nessa área de libertação e ele tem pelo menos dois livros que eu conheço escritos nessa área e ele ele faz a seguinte observação que vários especialistas em grego que é esse grego antigo eles vêm dizer que o significado da palavra endemoniado significa ter demônio entenderam? então alguém que tem um demônio seja num fio de cabelo ou seja tomado na mente dele vai ser chamado de endemoniado alguém que tem demônio mesmo que a pessoa esteja tomada a sua consciência ou não Paulo estava endemoniado? feio né a gente dizer uma coisa dessa mas se você for tomar pela etimologia das palavras quando você entende que existia um espinho na carne que ele conta que era um anjo do diabo do satanás a esbofetear a gente pode entender que sim mas não quer dizer que a mente dele estivesse tomada o que que algumas pessoas acabaram construindo em cima disso sem se preocupar muito com o significado bíblico original das palavras criou-se uma certa gradação que seria a pessoa ser opressa depois de ela ser opressa ela poderia a ficar endemoniada ou às vezes sujeita e depois possuída e possuído seria tomado totalmente na sua consciência é uma possibilidade da gente descrever o fenômeno mas não necessariamente é a maneira como a bíblia trata mas eu não vejo problema também da gente tratar dessa forma o que seria então a expressão opresso é um texto que a gente já leu inclusive atos 10 38 diz assim concernente a jesus de nazaré como deus ungiu com o espírito santo e com o poder o qual andou por toda parte fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo porque deus era com ele a gente já analisou esse texto para tratar outros assuntos a questão de ser chamado de curado por exemplo agora a expressão oprimido do diabo o que significa oprimido quando fala oprimido o que vem na sua mente eu pesquisei no léxico grego do strong e eu descobri que essa palavra realmente ela significa oprimido mas oprimido é o segundo significado dela na listagem que ele coloca quando ele fala oprimido uma tradução seria exercer controle rígido sobre alguém exercer controle rígido sobre alguém é pior ainda porque as vezes o crente vira e fala assim eu não estou possuído não, eu estou só oprimido mas oprimido fala em exercer controle rígido sobre alguém nesse sentido nessa palavra aqui no original do grego mas também tem a possibilidade de tradução de ser oprimido no sentido que a gente tem na língua portuguesa aqui mesmo oprimido tem a sua raiz em pressão correto? concorda comigo? o que é uma coisa oprimida? é uma coisa que está sendo pressionada e isso dá a ideia de um fator externo sobre a pessoa não é algo que é de dentro para fora como um espinho dentro da carne mas é algo que está fora da pessoa apertando a pessoa nesse sentido se a gente traduzir dessa maneira a gente pode entender que existem aqueles que Jesus cura dessa opressão do diabo existem vários níveis então de atuação do maligno sobre a vida de um cristão deixa eu até abrir um parênteses aqui para falar hoje a gente tem bastante gente talvez alguém aqui fique naquela será que isso não é uma viagem muito grande não? se você tiver dúvida com relação a questão bíblica eu sugiro que olhe lá a aula de número 5 se não me engano do nosso curso onde a gente vai discutir se eram doenças se eram demônios e a gente aprofunda nisso se você tem dúvida com relação a questão psicológica neurológica enfim os fenômenos de natureza física psíquica relacionados a essas questões a gente vai ter uma aula mais pra frente onde nós vamos discutir um pouquinho a visão da psiquiatria da psicanálise da psicologia a respeito de trans e possessão em diversas culturas e a gente vai entrar nesse ponto tá bom? agora a gente não vai não dá pra se aprofundar aqui na aula de hoje mas enfim se a gente for parar pra analisar esses vários níveis a gente poderia pensar assim a pessoa ela pode começar sendo oprimida pelo diabo às vezes uma mesma pessoa pode acontecer isso ela enfrenta todo tipo de pressão aquilo que Paulo falou do diabo em derredor buscando a quem possa tragar e provocando todos aqueles que são discípulos de Jesus pelo mundo afora enchendo a paciência mesmo muitas vezes eu costumo identificar essa questão de opressão como um mal estar um cansaço fora do comum que a pessoa sente e você vai lá faz uma oração repreende aquilo passa uma dor de cabeça de cansaço normalmente na nuca um peso sobre a pessoa como se algo realmente estivesse pressionando o indivíduo eu já senti isso várias vezes eu acredito que todo crente sente esse tipo de coisa quando entra em batalha é ele tentando atingir a pessoa e quem sabe se encontrar um espaço conseguir entrar mas então ele consegue entrar em alguma parte quer dizer que um demônio pode entrar na minha unha eu quero ler pra você aqui um outro versículo que está lá em Efésios 4 26 esse é importante quem quiser anotar com relação a questão da batalha irai-vos e não pequeis não se ponha o sol sobre a vossa ira versículo 27 nem deis lugar ao diabo o texto diz não deis lugar ao diabo você sabe que palavra é essa que está ali como lugar é lugar mesmo é a palavra topos que deu origem a português a topografia que é o registro de um espaço físico entre muitos significados o principal de topos é um espaço físico a gente sabe que o maligno não vai tocar em quem você é em Cristo na sua salvação mas aqui diz que se você por exemplo se ira e peca e vai dormir não se põe o sol sobre a vossa ira é no sentido de deixar virar para um dia para o outro a raiva no seu coração a ira crescendo no seu coração você dá lugar você abre um espaço na sua vida para que ele entre é o topos o lugar físico então uma pessoa que ela está sendo oprimida muito provavelmente o maligno está tentando entrar está encontrando um espaço e no momento que ele encontra ele entra mas vai entrar num crente pastor no corpo em Paulo Paulo diz que ele tinha um espinho que era na carne e que era um anjo de satanás sim Paulo entra meu irmão eu vou te falar eu não conheci ninguém na minha caminhada com crente que tivesse a unção que esse homem tinha a intimidade que esse homem tinha com Deus ele tinha um pecado chamado soberba você tem o seu não é? então eu sei esse é um assunto espinhoso duplamente falando não é? literalmente simbolicamente vai ter um monte de pastor que vai discordar de mim eu respeito o posicionamento deles eu estou falando do meu da maneira como eu olho para a palavra não é? e da maneira como eu enxergo na prática também porque não é só esse texto a gente já leu por exemplo aquele da filha de Abraão que frequentava a sinagoga e o significado dessa expressão filha de Abraão como era algo dito normalmente para pessoas que eram servas sinceras de Deus e ela tantos e tantos anos tinha ali um demônio cravado nas costas dela que nem manifesta meus irmãos mas Jesus olha ali na sinagoga e manda ela se endireitar na carne no corpo não detalha o porquê que ela tinha isso mas ela sai dali curada daquela corcunda dela de influência de provocação demoníaca então ele oprime encontrou espaço ele entra essa pessoa pode ser chamada de endemoniado nesse sentido que nós entendemos como alguém que tem demônio sim tomou a consciência dela a maioria das vezes não as vezes no momento de oração intensa quando a presença de Deus está muito forte no desespero o bicho manifesta no momento assim que ele vê que não está suportando ficar ali ele vai pega e fala não vou sair e faz aquele showzinho normalmente demônio fraco quem faz esse tipo de coisa normalmente são essas essas castas inferiores infantilizadas e de inteligência inferior não são os príncipes do reino das trevas quem normalmente faz esse tipo de show de espetáculo que fala bobagem você não tem ideia de quanta bobagem eu já ouvi saindo da boca de endemoniado são extremamente infantilizados mesmo ok endemoniado existe ainda a expressão que eu tenho ouvido o pastor Caio Fábio ele tem usado bastante essa expressão de sujeição demoníaca o que seria sujeição demoníaca seria aquela pessoa que em alguns momentos ela está oprimida em alguns momentos ela está possuída no modo dele entender possuído seria alguém que tem a sua consciência tomada e existem aquelas pessoas que em alguns momentos elas fazem algumas coisas no automático elas veem o que elas estão fazendo e elas estranham eu me lembro que eu ouvi de um irmão muito piedosa mesmo da nossa igreja mas alguém que nessa época precisava muito de um tratamento espiritual e estava vivendo uma situação de crise e que ela viu o demônio falando na boca dela ela ficou muito chocada porque ela dizia crente não pode ficar endemoniado eu aceitei Jesus quando eu era criança eu tenho seguido firme na igreja e coisas desse tipo mas havia espaço dentro dela ela estava dando ocasião ao diabo sim naquele período e o que aconteceu foi que ela viu o que eu estou falando a mente dela sabia que algo estranho estava acontecendo e palavras estavam sendo ditas da boca dela sem controle às vezes pessoas chegam a não falar a consciência dela não é tomada mas ela faz coisas no automático ela começa a ter alucinações e coisas desse tipo inclusive a gente vai retomar esse ponto quando a gente for falar na aula que vai dialogar com a psiquiatria e essas outras questões isso seria um caso de sujeição demoníaca o pastor Caio Fábio ele conta num livro dele chamado acho que é Batalha Espiritual mesmo o nome do livro e ele tem esse mesmo testemunho num dos vídeos dele na internet eu tentei achar ontem pra ver de novo não achei que é muito vídeo que ele tem ele conta a respeito de um pastor que ele atendeu lá em Manaus que trouxeram pra ele na linguagem dele totalmente possuído falando altas sandices ali olhando pra ele com acusação Satanás lembra que o significado do nome é acusador mesmo e uma das coisas que ele mais faz com as pessoas é ficar provocando culpa adoecer as pessoas através da culpa e ele fica acusando geralmente eu já vi isso acontecer demais de virar pra pessoa e ficar falando você, você isso você aquilo e olhava pras mulheres da casa e ficava falando bobagem e ele ali naquele processo de repreender e alguns demônios embora nesse sentido que eu falei pra vocês mesmo sendo infantilizados eles são um pouco mais resistentes eles demoram um pouquinho mais a gente viu isso no ministério de Jesus mais de uma vez o sujeito virou e falou assim que aquele homem que ele estava possuindo ele tinha entrado naquele homem da seguinte maneira depois se confirmou ser verdade mesmo aquele homem era um pastor um pastor que ficou endemoniado esse pastor tinha um determinado bruxo na praça da cidade e o pastor chegou não sei se chamaram ele o que que foi e ele com ousadia virou pro bruxo e falou assim eu te repreendo em nome de Jesus sai dele o bruxo deu risada e falou na verdade não o bruxo mas o demônio você fala que é pastor mas você está indo pra cama todo dia com aquela caboclinha lá que trabalha na sua casa eu vou endemoniar você você vai ficar igual um possuído pulando aí na frente todo mundo passando vergonha pra você aprender o que que é mexer comigo o pastor na hora debochou riu não levou a sério continuou repreendendo foi pra casa mas aí ele começou a entrar num processo primeiro de sujeição demoníaca de começar a ver coisa e tal e a mente dele começar a ficar perturbada mesmo ele sendo um cara que tinha duvidado daquilo mesmo sendo um cara que não tinha levado a sério num primeiro momento se bem me lembro da história o que aconteceu foi que esse cara ficou totalmente endemoniado e aí na hora que o pastor Caio tirou ele de dentro de casa e foi levando pra fora o demônio começou a falar deixa eu entrar no vigia ali também eu saio dele mas deixa eu ir pra ele aí o pastor falou pra ele não você não vai entrar em ninguém mais nessa noite não ah então deixa eu entrar nos cachorros deixa eu entrar no cachorro na hora que ele falou isso todos os cachorros da vizinhança começaram a latir uma latição só aí ele falou não tem autoridade pra mandar você entrar num ou no outro isso aí quem vai definir é Jesus que vai definir sobre você o que eu te digo é sai agora em nome de Jesus e aí aquele pastor foi liberto abriu o olho olhou pra ele sem entender nada você se lembra o que aconteceu? não como acontece em muitos desses casos em que a pessoa é tomada da consciência eu costumo fazer essa pergunta normalmente as pessoas não tem ideia do que aconteceu e aí a pessoa ele virou e falou assim mas crente fica endemoniado? aí o Caio respondeu pra ele olha crente não fica não mas pastor fica o cara em certo sentido é crente mas lembra daquilo que eu falei hoje de manhã até os demônios são de Ana falou a respeito disso aquele que é nascido de Deus não vive pecando a gente leu lá nem todo mundo que acha que é crente é de verdade eu tenho dificuldade de entender que uma pessoa na verdade eu não acredito mesmo não vou usar eufemismo nenhum eu não acredito que uma pessoa que realmente está com o Espírito Santo ali vivo ativo dentro de si vai ter a sua mente tomada por demônio a sua consciência tomada por demônio significa que na verdade ah pastor mas a luz e as trevas elas não podem estar juntas exatamente a luz não está lá dentro eu até acredito que uma pessoa que confessou Jesus como seu salvador e até eu diria que tem o selo do Espírito Santo dentro de si mas a unção do Espírito Santo está seca dentro dela vai sim acontecer esse tipo de coisa e eu tenho visto o tempo todo um dos posicionamentos mais sábios que eu vi em termos teológicos até hoje a respeito desse assunto é o do pastor Craig Hill no treinamento que a gente faz para o seminário Veredas Antigas ele fala assim às vezes costuma manifestar alguma coisa e as pessoas entram em crise perguntando crente pode ficar endemoniado crente não pode ficar endemoniado meu posicionamento e eu quero que vocês sigam é o seguinte se fica ou não fica não vamos entrar nessa discussão mas se a pessoa ficar endemoniada você vai expulsar irmãos ao longo do meu ministério pastoral eu tenho visto muitos casos em vários níveis opressão é todo mundo frases que são jogadas daqui para lá de fora para dentro a gente enfrenta como tentação várias e várias vezes eu não me lembro se eu cheguei a contar nesse curso mas se eu já contei eu vou repetir porque outros não estavam aqui no dia uma situação que eu tive com a minha esposa dentro do quarto há uns anos atrás no início do nosso casamento em que a gente teve uma discussão e estavam os dois bravos dentro do quarto ela sentada na cama no meio da madrugada eu fui para a janela bravo revoltado e de repente começou a vir uns pensamentos de morte na minha mente podia morrer logo né acabar logo e ir para a presença de Jesus para que eu tenho que ficar vivendo essa experiência aqui Jesus já me salvou podia morrer logo de uma vez aí de repente eu parei e pensei assim que coisa estranha eu não sou não tenho essas coisas eu não sou assim eu fica tendo o pensamento eu não tenho tendência a suicida nem nada disso aí caiu a ficha assim tem um espírito de morte dentro do quarto não abri a boca não falei nada de repente a minha esposa sentada na cama virou e falou assim tem um espírito de morte dentro desse quarto ela sentiu algo muito parecido com o que eu tinha sentido não era algo nosso eu não costumo reagir sob pressão sobre situações adversas com pensamento depressivo de morte meu natural é levantar pra enfrentar e não ficar pensando em morte e coisa desse tipo a gente orou repreendeu irmãos eu vi coisas acontecerem ali dentro do quarto Deus me abriu os olhos espirituais com poucas vezes em situações como essa e eu vi realmente coisas se movimentando existia ali provavelmente por causa dessa legalidade quando a gente briga a gente fala bobagem mesmo a gente passa da conta a gente ofende e é ofendido e nesse processo todo você dá ocasião ao diabo a gente fez aquilo foi dormir se pondo o sol sobre a sua ira não é? eles estavam ali a gente deu lugar espaço físico pra eles agirem quantas vezes eu vou orar por um irmão na igreja e ele tá com enfermidade física e eu oro eu me lembro de uma situação a gente ainda num tempo pequeno um irmão chegou na igreja tava mancando a semana inteira e ele contou isso pra mim e na hora que eu comecei a orar o irmão caiu não perdeu a consciência nem nada disso aí ué, caiu e eu senti um negócio estranho também quando eu comecei a orar e eu comecei a repreender e mandar sair em nome de Jesus isso que tá causando esse problema na perna sai agora em nome de Jesus irmão, bambeava de novo aí virei meu irmão pergunta pra Deus se não tem alguma coisa que você precisa acertar com ele aí algum pecado que você cometeu que você não abandonou não se arrependeu para um pouquinho aí eu parei dei uns segundos pra ele ele fechou o olho perguntou pra Deus ele já sabia pediu perdão pedi agora sai em nome de Jesus pronto não teve mais nada mexe a perna mexeu anda aí não tinha mais nada a semana inteira mancando passou o problema tava nele? tava nele tava na carne como tava em Paulo no caso dele não era uma soberba era uma outra questão mais fácil de resolver ali arrependeu pronto saiu e quantas e quantas situações a gente tem que vive dessa maneira existem pessoas que se declaram crentes mas elas querem viver uma vida entregue ao pecado diretamente não entenderam ainda o senhorio de Deus sobre a sua vida esses casos meu irmão quanto mais espaço você der pro maligno mais ele vai tomar Paulo fala lá no texto que a gente estudou na outra aula não é? com relação a entrega a satanás pra que a pessoa fosse destruída na carne satanás pode chegar a destruir uma pessoa o corpo dela inteiro diga será que então foi por isso que o apóstolo Paulo a gente pode perceber que foi uma das pessoas que mais teve gente auxiliando ele no ministério trabalhando com ele porque a pessoa soberba ela se considera autossuficiente ela também acha que não precisa de ninguém e ele é uma pessoa que vivia numa situação modesta ainda por cima tinha muita gente auxiliando ele ajudava ele como o João Marcos Timóteo tinha Tito e tantos outros mais que ajudavam será que é por isso porque não só por esse fato ele era uma pessoa que procurava fazer as coisas pra ajudar as outras pessoas também eu falo isso porque infelizmente também eu tenho essa situação e por isso que eu procuro trabalhar o máximo possível na igreja ser assim uma pessoa bem útil a ponto de querer servir as pessoas porque o espírito da soberba ele faz isso com a gente então será que é por isso que Paulo também faz isso tudo? é possível mas esse contexto de você trabalhar em equipe e depender dos outros é pra igreja inteira não é só pra quem tem isso entendeu? e a gente vê isso não só com Paulo mas com todo mundo mas de certa forma a gente vê ali não quero Marcos caminhando com a gente agora quebrou o pau com o Barnabé que era o discipulador dele não é? depois eles fizeram as pazes mas a gente tem algumas situações mas para e pensa o ego da pessoa eu sou o apóstolo Paulo ele fala em vários momentos assim quando ele começa a ser diminuído em determinadas igrejas quando eu estive no meio de vocês vocês viram que os sinais dos outros mega apóstolos aí dos super apóstolos todos eles se manifestaram comigo não é? os sinais as maravilhas os milagres de Jesus me acompanharam de repente essa pessoa vira e fala numa carta assim tem um anjo do satanás me esbofeteando é um espinho na minha carne olha o ego da pessoa eu pegava o pessoal levava meus lancinhos lá e expulsava o demônio de repente tem um mensageiro do satanás aí eu vou pedir para Deus e eu pedi três vezes e Deus não me atendeu porque disse a minha graça te basta o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza aí ele fala tá bom então vamos gloriar nas minhas fraquezas e quando eu sou fraco é que eu sou forte porque ele percebe nossa eu sou tão tão lascado como qualquer um desses outros tenho pecado como qualquer um desses outros e o meu espinho na carne é consequência disso tudo e Deus tá deixando aqui porque pra me tratar aí eu vou ficar forte à medida que eu me enfraqueço entenderam meus irmãos clareou um pouquinho mais aí o assunto na mente de vocês a gente não vai prolongar muito por causa do nosso horário não é mas eu gostaria ainda de liberar para alguns momentos de perguntas quem tem alguma pergunta que gostaria de fazer nesse momento não ela tem tem um microfone aqui pra pra esse lado vai passando aí liga pra poder pegar na gravação nesse caso o pastor ele ficou possuído por um demônio porque ele abriu a legalidade na vida dele e o Espírito Santo nesse momento como é que fica porque a luz se mistura com trevas enfim mas ele deu lugar ou seja ele tava longe distante mas e o Espírito Santo nesse momento aí não extingais o Espírito esse é um outro versículo que diz uma pessoa que tá vivendo na prática do pecado eu não vou chegar e julgar é por isso que é complicado você falar essa pessoa não tá com o nome escrito no livro da vida e essa que tá isso não compete a gente dizer entendeu mas a maneira que eu tenho de entender hoje é que a pessoa pode até ter o selo do Espírito ela tá guardada ali pra que a alma dela seja salva entendeu mas ela mesmo tá com a vida aberta pro maligno agir o Espírito Santo não tá plenamente na vida daquela pessoa ele sai se esvazia melhor dizendo entendeu passa aí o microfone eu tenho muita dificuldade de entender a questão nós somos pecadores né Jesus é santo então não existe escalonamento hierarquia de pecado pra Deus né uma mentirinha boba ou um adultério a gente é que escalona né ah são adultério mas não existe pecado pra Deus então eu tenho muita dificuldade de compreender que tipo de pecado assim daria legalidade pra que o inimigo agisse na nossa vida nesse sentido se a gente é pecador o tempo todo então se a gente é pecador às vezes a gente tá buscando ali mas aí um pensamento e tal eu não sei se você tem alguma coisa a falar sobre isso tem não tem a ver com um tipo de pecado o nosso engano é achar que tem um pecado que é mais grave que o outro tem a ver com a entrega ao pecado tá entendendo é diferente de uma pessoa que hum quando vi contei uma mentira é uma pessoa que vive na mentira que tem um amante há 10 anos enrolando a esposa e continua vivendo ali naquela prática tá entendendo a diferença? você vai lá e quando viu fez alguma coisa que você não devia fazer isso é cair em pecado todo mundo cai mas a entrega a um pecado por mais simples que ele seja faz coisas desse tipo eu me lembro por exemplo de uma situação que a gente estava num culto e uma pessoa realmente muito envolvida nas coisas de Deus o demônio se apegou na boca dela e o discernimento que eu tive foi coisa que você falou vai pedir perdão ou fez alguma fofoca ou mentira ou coisas desse tipo que estava vivendo na prática disso não tinha se arrependido dessa prática estava agarrada ali na boca da pessoa entendeu? nesse sentido não é de gradação de tipos de pecado mas de envolvimento da pessoa de entrega da pessoa para isso lembrando aquilo que a gente leu lá na palavra 1 João 5 18 aquele que é nascido de Deus não vive pecando mais alguma pergunta? pastor eu tenho uma dúvida com essa questão quando as pessoas às vezes se entregam ao pecado e ainda assim é fortemente usada por Deus igual na Bíblia tem o caso que eu ainda tenho muita dúvida Sansão ele era uma pessoa fortemente usada por Deus aquela força que ele tinha a gente sabe que sobrevivia de Deus sem Deus ele não conseguiria e é sabido também que ele se entregava fortemente aos prazeres sexuais salvo engano na história não mostra em momento nenhum ele se arrependendo desses pecados e ainda assim Deus usava ele fortemente ele só se arrependeu lá quando Dalila foi lá cortou os cabelos dele é o único momento na história que mostra ele verdadeiramente arrependido dos seus pecados aí ele se humilha perante Deus e é restituído toda a força novamente aí eu fico assim a minha dúvida é ele se entregava aos prazeres o pecado dele o espinho dele era o prazer sexual e ele não se mostrava arrependido salvo engano e ainda assim Deus usava ele poderosamente eu tenho essa dúvida vamos lembrar aí da história dele tem um momento que ele vai atrás de uma prostituta tem um momento em que ele quer se casar com alguém que não é do povo dele que seriam os pecados dele assim e o envolvimento dele com Dalila a gente percebe que ele tinha uma tendência forte aí ao pecado da área sexual ou afetiva talvez como todos os homens de uma maneira geral se não vigiarem estão sujeitos a isso o fato de você cair em pecado não tira você de ser quem você é o fato de você estar em uma situação de pecado não faz com que você deixe de ser quem você é em Deus isso não apaga a sua identidade eu acredito que uma pessoa cair como eu falei é diferente dela se entregar permanentemente em situações desse tipo tanto é que quando ele se entrega permanentemente aí é que Deus permite que tudo aquilo aconteça na vida da pessoa tá às vezes Deus vai dando corda pra pessoa eu já vi acontecer isso com pastores inclusive a pessoa vai quer fazer as duas coisas e vê Deus agindo e Deus age às vezes na igreja pela misericórdia dele quantas vezes a gente vê um pastor que não vale nada abre a bíblia vai lá e prega faz bem pra algumas pessoas aí você pensa Deus agiu Deus agiu por amor daquelas pessoas por misericórdia orou orou alguém foi curado por amor a pessoa passa direto até quando pede pra um santo ao invés de pedir pra Deus às vezes Deus vai lá e cura por amor a pessoa e não por qualquer outro tropeço aí que tenha no meio do caminho entendeu mas vai chegar o momento em que essa pessoa vai cair do cavalo como aconteceu com Sansão como aconteceu com Davi como aconteceu com com Saúl como aconteceu com tantos e tantos que eu conheço inclusive aqui dentro do nosso bairro mesmo que chega o momento que a máscara cai entendeu inclusive ele pagou exatamente pela queda que ele tinha com os olhos dele ele via se agradava ele ficou cego e ainda perdeu a vida por quê? exatamente porque ele estava exatamente na situação de entregue ao pecado dele e Deus usou ele porque ele foi escolhido pra ser usado então Deus assumiu muita misericórdia e faz isso com a gente às vezes a pessoa fala assim ah mas não está tendo nada de errado mesmo na vida de pecado vamos dizer assim o sexo fora do casamento vamos dizer assim ah não tem problema eu vou lá e oro mas às vezes Deus permite por causa da sua soberania porque ele é misericordioso mas acontece o que? a desgraça vem sobre a pessoa ela não vai achar que ela fica impune não porque ela vai ser punida por isso nesse sentido principalmente de falta de arrependimento né lembrando que se você se arrependeu a sua punição está lá na cruz você vai viver consequências do seu pecado de uma maneira geral mas na verdade você não deve aceitar também esse tipo de culpa nesse sentido tipo ah eu caí num pecado ali agora a pouco eu não posso fazer isso não posso orar pela irmã aqui que me pediu pra orar não isso é acusação contra você se arrependeu vai lá acho que eu comentei aqui com vocês o caso daquele rapaz que estava num motel não é desviado falei aqui no cu estava lá num motel desviado e tal pegou uma prostituta a prostituta ficou endemoniada ele se arrependeu foi lá repreendeu mandou sair saiu entendeu e ele se arrependeu mesmo e consertou a vida dele ali a partir disso respondi? então tá bom mais alguma pergunta? não vamos então pro nosso momento de oração final chama aqui a frente você que quer se envolver um pouco mais diretamente com libertação de pessoas domingo passado a gente teve até uma oportunidade aqui não é? no meio do finalzinho da pregação ali no momento do apelo eu requisitei alguns irmãos o pessoal que está fazendo o curso de batalha espiritual vem ministrar essas coisas vão acontecendo naturalmente no dia a dia da igreja eu não posso parar de pregar pra parar pra ir lá expulsar um demônio mas no finalzinho do culto que eu fui cuidar mais diretamente disso de uma maneira geral vocês é que vão agindo nessa situação eu quero convidar vocês a se colocarem de pé e você que é líder de cela ou que está mais envolvido diretamente nessas situações ou quer se envolver diretamente na batalha espiritual saia do seu lugar vem aqui à frente e vamos continuar pedindo direcionamento e proteção de Deus sobre as nossas vidas vamos orar pai queremos te agradecer senhor pelo acesso livre que nós temos aos teus ensinos a tua palavra e pedimos luz e entendimento meu pai discernimento pra que o senhor nos oriente que nenhum tipo de doutrina demoníaca possa tomar conta no nosso meio mas que a gente possa realmente entender do senhor todo o funcionamento daquilo que a gente precisa saber do mundo espiritual de maneira resistir a essas forças das trevas e batalhar exercer um ministério de libertação que aprendemos na tua palavra ser responsabilidade da igreja que essa igreja cada vez mais seja atuante nesse campo e eu te peço de uma maneira especial por cada um desses que se achegou aqui à frente meu pai que o senhor venha proteger a mente deles o corpo deles a família deles livra-nos da tentação meu pai nos fortaleça para que a gente não dê lugar não dê ocasião oportunidade ao diabo para agir em nossas vidas protege as nossas famílias e nos dá discernimento espiritual para identificar quando essas coisas vêm de nós ou quando vêm do reino das trevas quando pensamentos ruins e tentações são fruto meramente da nossa carne ou são estratégias do maligno que está nos cercando nos dê o discernimento pai em nome de Jesus amém